A AB Rio Claro é a quarta subsessão, então nós estamos, primeiro São Paulo, Santos, Campinas, depois a AB Rio Claro. Ela foi criada em 1932 e em 6 de dezembro de 1936 foi eleita a primeira diretoria com o presidente doutor Vicente Ferraz Pacheco e o tesoureiro Odécio Bueno Camargo. O panorama que a gente poderia traçar da UAB de Rio Claro é um panorama de muita alegria. Hoje o Rio Claro conta com 1.100 advogados, por uma população de 200 mil habitantes. Nós atualmente estamos assim, Rio Claro, Corumbataí, Analandia, Itirapina, Ipeuna e Santa Gertrudes, todas as cidades. E nós somos privilegiados, porque hoje nós temos dois imóveis. Um, que é a casa do advogado aqui, e nós temos uma casa anexa. Rio Claro sempre, como ele disse, ela sempre foi pioneira. Ela foi uma das primeiras cidades com energia elétrica. Nós temos aqui nomes como o ex-presidente Ulisses Guimarães, que era natural de Rio Claro. Então, assim, sempre foi uma cidade de ponta. A importância de Rio Claro, primeiro, era uma zona muito rica nos tempos antigos. E a produtora de café. Depois, com a implantação da ferrovia paulista. Então, aí houve um surto de progresso muito grande. Eu acredito que ela tinha uma extrema importância dentro da estrutura política e, inclusive, estrutural, física de São Paulo, para que a quarta subsessão fosse escolhida como Rio Claro. Nós sempre reputamos muita importância a ordem dos advogados do Brasil. Não só sobre a responsabilidade que ela tem com relação aos advogados, aos colegas, como também com o seu espírito público. Nós realmente estivemos em todos os passos da democratização desse país. A OAB e seus advogados estiveram na frente de batalha. Essa instituição que está voltada para o cidadão tem, realmente, na ponta da sua espada, o cidadão e a bandeira do Brasil. Então, hoje em dia, tem uma porção de comissões, comissão de direitos humanos, comissão de... Enfim, várias. São umas 20 comissões. E acho que cada uma faz o papel dela. Conseguimos agora, recentemente, a implantação da Delegacia da Mulher. Foi um trabalho muito constante da Comissão da Mulher Advogada. Então, a gente tenta levar o nome da OAB dentro dos conselhos municipais que a Rio Claro mantém. Ou seja, a OAB de Rio Claro está enraizada na sociedade de Rio Claro, ajudando a sociedade de Rio Claro, realmente, a ser uma cidade melhor. A ser uma cidade melhor para o seu cidadão, para aquele que mora aqui. Então, assim, a Rio Claro sempre foi pioneira e cada vez mais ela atende e espelha as necessidades dos advogados e sempre buscando o melhor. Por ser a primeira mulher presidente e a primeira mulher conselheira de Rio Claro, eu tenho uma responsabilidade muito grande de deixar as portas abertas, um caminho aberto, para que outras mulheres venham assumir esses cargos de liderança. A advocacia é muito bonita, né? Eu acho que faz bem para a gente, porque eu acho que dá muito conhecimento, muita vivência, muita lição de vida. Parabéns Rio Claro, parabéns São Paulo. RESPONSIÓ Vulano! E aí a